O que é isso? O que é isso? Calma senhorita, eu vou pegar meu celular pra poder ligar minha esposa. Olha, na verdade sua esposa não está, eu pedi pra ela ir no mercado fazer umas comprinhas. Você não quer tirar essa camisa? Eu acabei molhando ela sem querer. Ah não, pode deixar ela já já seca, fica tranquilo, não se preocupa não. Olha, eu andei percebendo que você anda muito cansado. E aí E aí E aí